Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos ao Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Meu nome é Paulo, sou voluntário aqui na Comunidade Católica Gerando Vidas e estarei aqui com você, aqui nesse vídeo, passando informações importantes sobre algumas vagas para você realizar a sua inscrição e assim poder participar, se for encaminhado, da ação presencial que faremos amanhã. Lembrando que a ação é presencial para os nossos encaminhados e os encaminhados já serão entrevistados diretamente pela equipe de recursos humanos da empresa contratante. Então, antes de falar das vagas novas, deixa eu dar alguns avisos. A ação, já passei aí para vocês, que será amanhã com atendimento presencial, com equipe de recursos humanos, de empresas, para atendimento dos nossos encaminhados. E o encaminhamento, que vai por e-mail, que irá hoje, nesta quarta-feira, dia 3, entre 3 da tarde e 7 da noite, tem lá todas as informações, o horário que o encaminhado deve chegar, é para chegar no horário que está lá, tá, pessoal? Não é para chegar nem antes e nem depois. Se chegar depois perdeu a entrevista, se chegar antes vai esperar à toa, né? Então é para chegar no horário certinho que está no encaminhamento, por isso que a gente só atende os encaminhados. Tá legal? São várias turmas. Serão cerca de 900 candidatos encaminhados, tá? E estamos tentando fazer quase que diariamente esse atendimento. E para conseguir fazer esse atendimento, fazer essas ações nesse volume, até porque tem vaga para isso, então dá para fazer, realmente nós precisamos da ajuda daqueles que podem ajudar. Porque sozinhos, nós aqui do Gerando Vidas não conseguimos. Então se você puder ajudar, por favor ajude. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem todas as formas de você se tornar um amigo colaborador. Lembrando que as nossas ações são completamente gratuitas. O amigo colaborador, ele não participa da nossa ação de empregos. O amigo colaborador, ele é acolhido também no atendimento presencial, mas específico para ele, como é para os nossos voluntários. Nossos voluntários também não participam das ações de empregos. Dá legal? Se você puder, por gentileza, ajude sim. Tenha certeza que a sua ajuda é muito, mas muito importante. Já falei sobre a ação, sobre os encaminhamentos, sobre a importância do amigo colaborador. E peço agora, antes de falar das vagas aqui desse vídeo, peço que você deixe aí o seu like. Curta esse vídeo e compartilhe. Seja também um canal de bênção para aqueles que você conhece, que estão necessitando, neste momento, de uma oportunidade para trabalho. Então vamos lá, pessoal. Essas vagas aqui estarão disponíveis na ação amanhã, para entrevistas, né? São vagas para uma grande rede hospitalar, particular, com vagas para a cidade do Rio, zona norte, zona oeste, zona sul, alguns bairros, né? E para a cidade de Duque de Caxias. Então tem vagas para auxiliar de serviços gerais com escala 12 por 36. Olha aí, pessoal aqui, né? Procura aí essa escala, porque dá para ter outra atividade, né? Tem diurno e tem noturno, tá? É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham como escolaridade mínima o ensino fundamental e experiência anterior na função. Oportunidades para recepcionista, também com escala 12 por 36. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Tem que saber mexer aquele básico, né? De informática, para poder fazer... O recepcionista é aquele que faz o primeiro atendimento, então tem que cadastrar o paciente, não é isso? Saber direcionar para onde ele vai, ser atendido. E auxiliar de cozinha. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham pelo menos o ensino fundamental completo. Não há necessidade de experiência formal na função. Então essas são as vagas desse vídeo. Todas elas para essa grande rede hospitalar particular. Bom, agora o mais importante. Como você vai fazer a sua inscrição? Aqui embaixo, isso mesmo, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Tem lá as informações para quem pode ser um amigo colaborador. E tem também o link que você vai clicar e vai abrir um formulário para cadastro. Tá lá, inscrições. Tem lá o link. Clicou, vai abrir o formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual o seu e-mail? E isso você não pode errar, eu falo sempre. Porque se você errar e for selecionado, o encaminhamento não vai chegar e você vai perder. Não é verdade? Então, já está difícil de conseguir, né? Porque são muitos candidatos para o número de vagas bem menor. E são encaminhados os candidatos que estão no perfil e dentro da quantidade de vagas. Então se você tiver a graça divina de ser contemplado, que esteja lá suas informações todas corretas para você realmente ser encaminhado. A segunda pergunta do cadastro é qual o código da vaga que você está se candidatando. E tanto a vaga de auxiliar de serviço gerais, quanto de recepcionista, quanto de auxiliar de cozinha, é o mesmo código. Z2. Z de Zorro. Z2. Então você vai colocar tudo junto. Z2. Tá legal? E vai preencher o formulário de cadastro aí com muita calma, muita paciência, muita atenção e vai nos enviar. Nós vamos verificar quem está no perfil e dentro dessa quantidade de vagas, respeitando a ordem de inscrições. O auxiliar de serviço gerais são 31 vagas, recepcionista são 23 vagas e auxiliar de cozinha são 13 vagas. Um número bem satisfatório de vagas, né? Então é isso, pessoal. Fique atento que vem mais vídeo por aí com vagas novas já para amanhã, hein? Até a próxima. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.